Kamehameha, o mercado de 10 metros! Você é muito forte, mas não era preciso chamar o Super Saiyajin 4. Super Saiyajin 4 Super Saiyajin 4 Super Saiyajin 4 Super Saiyajin 4 Pelo site do canal, pra você que não sabe baixar Tem tutorial aí na descrição, beleza? Então, basicamente é isso aí Vídeo rápido aqui pra vocês Vou deixar vocês conferirem um pouco da dublagem e a gameplay completa Então, basicamente é isso, rapaziada Tamo junto, fiquem com Deus Até a próxima e fui! Fica com a gameplay, rapaziada Forma definitiva Do instinto superior Vamos assistir aos 8 melhores lutadores Por favor, comecem a lutar O que você sabe, é isso na verdade? Aderrópole significa perder tudo Igual daquela vez Nunca mais, nunca mais Eu vou passar por aquilo de novo Do próximo, do próximo, prova Do próximo, prova KAMEHA MEAAAAAAA Essa é minha forma mais poderosa! A luta de verdade... Começa agora... Creio então que eu também deva mostrar a minha própria... O próximo será meu último... KAMEHA MEAAAAAAA O próximo será meu último... O próximo será meu último... Você morrerá junto com esse planeta! KAMEHA MEAAAAAAA KAMEHA MEAAAAAAA KAMEHA MEAAAAAAA AAAAAAAA 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 A gente tem um minuto mais... É muito ruim. A gente vê que eles ficam bem. Isso deve ser uma exa-lação. A tengo uma guerra. Acho que ele não é uma guerra. O que é que ele faz? Oh, bom. Eu sou Goku transformado em Super Saiyajin 4 Por favor, comecem a lutar Eu sou Goku transformado em Super Saiyajin 4 Você é muito forte, mas não era preciso chamar o Super Saiyajin 4 Eu sou a fusão do Vegeta em Kakarot Venho então... Vegeta... Soulian 4 O que é que está fazendo, seu inseto? Não esqueçam de curtir o vídeo para ajudar e compartilhar nas suas redes sociais e se inscreva no canal, ok?